O Trap está de Forta City, Amirudo, Mato Patrocinha que mete o louco Curte o som do pose do rodo Que se amarra em um favelado E lá corte todo tatuado E o que é que tem? Nós faz nosso dinheiro Que gastar dez mil passando Nós é maloqueiro Não é pedir papai No copo, uísque e gelo Pra beber nós pota a gente Hoje ela quer ficar louca No baile do Amorim Tu quer ser tatata Então brota na favela Que é só tatata Só tacada nas rielo Vai ser papata Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu tô na rabade Então brota na favela Que é só tatata Só tacada nas rielo Vai ser papata Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu tô na rabadela Patrocinha que mete o louco Que se amarra em um favelado E lá corte todo tatuado O que é que tem? Nós faz nosso dinheiro E gasta dez mil passando Nós é maloqueiro Não é pedir papai No copo, uísque e gelo Pra beber nós pota a gente Hoje ela quer ficar louca No baile do Amorim Tu quer ser tatata Então brota na favela Que é só tatata Só tacada nas rielo Vai ser papata Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu tô na rabadela Ou quer ser tatata Então brota na favela Que é só tatata Só tacada nas rielo Vai ser papata Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu tô na rabadela Patrocinha perde a pose A brada anda muito violento Empinou a bunda No baile nós tá batendo Tô nem vendo É disso que ela gosta Só tá bom nervoso No popô dessa gosta Ai Tô nem vendo É disso que elas gostam Só tá bom nervoso No popô dessa gosta Eu tô nem vendo É disso que elas gostam Só tá bom nervoso No popô dessas gosta Vem com essa fila do Chutei o barraco Fingi que eu nasci hoje Com a história e capa Carreira lá vem jogando Eu disse vem jogando rap Vem jogando, vem jogando Vem jogando rap Ela vem jogando Joga isso Vem jogando rap Vem jogando, vem jogando Vem jogando Toma, 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 toma Toma, toma, toma Quebrada, anda muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Tu nem vende, é disso que elas gostam Só tapa o nervoso no rabão dessa gostosa Tu nem vende, é disso que elas gostam Só tapa o nervoso no rabão dessas gostosas Tu nem vende, é disso Olha aqui, só tapa o nervoso no rabão dessas gostosas Chutei o barraco, fingi que eu nasci Hoje com a história e o capaco a reala vem jogando Joga vai, vai jogando o rabo, vem Vem jogando o rabo, vem jogando o rabo Vem jogando o rabo, vem jogando o rabo Vem jogando o rabo, vem jogando o rabo Vem jogando, vem jogando isso Vem jogando o rabo Toma, toma sua fogueta, catuca, dave Toma, toma, toma sua fogueta, catuca, tá violenta Toma sua fogueta, catuca, tá violenta Toma, 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 toma Toma sua fogueta Toma sua fogueta, catuca, 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 cat O quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você quem me faz feliz e me faz delirar É você quem cresceu por te me apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz do céu, que o sol tenha calor Duvide até da verdade, mas confie em mim amor Mas confie em mim amor Eu duvide da luz do céu, que o sol tenha calor Duvide até da verdade, mas confie em mim amor Mas confie em mim amor Brinca no beat É o eu do solinho Queria tá navegando e te contando É de que ir te falando o quanto eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Eu fico meio perturbado quando vejo o teu olhar Ou você quem me faz feliz, que me faz delirar É você quem fez eu por ti me apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz do céu, que o sol tenha calor Duvide até da verdade, mas confie em mim amor Mas confie em mim amor Vou duvide da luz do céu, que o sol tenha calor Duvide até da verdade, mas confie em mim amor Mas confie em mim amor Confie em mim amor Eu confie em mim amor Galera, capitão Eu confio em tu, só não confia, capitão Falando Solta, volta Solta o vinte aí, caiu É pra aprender tudo Segura assim ó Ô menina tá louca, quer quebrar minha cama Com essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, sentado com a Ana Uma noite você tem pra mostrar que me ama Ou sabe que nós é bandido e não se apaixona Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona Vai no chão doidona Donça pra chamar atenção, toca piquei, então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Donça pra chamar atenção, toca piquei, então toma Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona Dança pra chama, atenção, toca, pica, então toma Vai no chão, doidona, vai no chão, vai no chão Dança pra chama, atenção, toca, pica, então toma Chegou Você fez de nada, louca, quer quebrar minha cama Com essa cara de patrícia e a da tua fama Ô que periculosa, sentado com o manda Uma noite você tem pra provar que me ama Pois sabe que nós é bandido e não se apaixona Pois sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona Dança pra chama, atenção, toca, pica, então toma Vai no chão, doidona, vai no chão Dança pra chama, atenção, toca, pica, então toma Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona Dança pra chama, atenção, toca, pica, então toma Vai no chão, doidona, vai no chão, vai no chão Solta a cachorradinha Ô safada, indecente, foguenta, marrenta, ela me enxampou Como de costume, nunca me assumiu Mas quando a saudade bater Endereço, endereço você já sabe Pode ficar à vontade Na base, na horária, faz parte Então menina, sempre para Primeiro toma de aqui, depois é que na sua cara Pira a trilhada É se vai na vara Meu verde te enlouquece Então pode alucinar Alucinada Olha menina, olha a brepa Primeiro toma gente, depois leite na tua cara Pira a trilhada É se vai na vara Meu verde te enlouquece Então pode alucinada Alucinada Isso é o que eu tenho aquele que é a árvore Ah, caiu de gel E eu calanço Meu cabecão Ô safada Ô quem deve ser É foguenta, é marrenta, ela me enxampou Ô como de costume, você não me assume Mas, ô quando a saudade bate Endereço você já sabe Pode ficar à vontade Na base, na horária, faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma de aqui, depois leite na tua cara Pira a trilhada É se vai na vara Meu verde te enlouquece Então pode alucinada Alucinada Olha menina, se prepara Vai primeiro toma de aqui, depois leite na tua cara Pira a trilhada É se vai na vara Meu verde te enlouquece Então pode alucinada Se desce pra voltar A uma briga atrás Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Ô raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ô ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Ô raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ô ódio Ponte Pintia Ponte Pintia Filipe A Amorim Chama pra dançar que o solinho é gostosinho Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem mais é você Dessa vez eu tô falando Mas dessa vez eu não vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Ô raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ô ódio Ponte Pintia Ponte Pintia Ponte Pintia Conta a tua história pai Quero ouvir Foi no baile de favela Eu vi ela jogando Badeu campo ó Foi no baile do mandela Eu vi ela jogando Devagar Ô bota a mão no chão, que o Caio vai te sacar do galão Bota, vai, vai, bota a mão no chão E hoje eu vou te botar com pressão Bota, vou, bota a mão no chão Bota, vai, vai, que eu te botar com o galão Bota, 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 vou, bota a mão no chão E hoje eu vou te botar com pressão Hoje eu vou te botar com pressão Hoje eu vou te botar com pressão Tu me chamada safada, tá de pote, me interessa Tu vai me levar pra casa, o rolezinho na favela Cabelinho platinado, vem me roçando a peça Hoje eu fico apaixonada Tô ligado! Ô bandido de glock é o que elas gostam Fogo no baseado, esquisada e corola Sarraga e vagarica é vopo, vopo é bota, bota Que novinha safada ou novinha maravilhosa Olha que bandido de glock é o que elas gostam Fogo no baseado, esquisada e corola Sarraga e vagarica é vopo, vopo é bota, bota Que novinha safada ou novinha maravilhosa O lovinha maravilhosa O lovinha maravilhosa caiu de três Hoje eu te boto com pressão Hoje eu te boto com pressão Chama no abraço O meu está vendo que queria que nós desse certo Mais uma andorinha só sei que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de feita aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lampa na boca da febra Ou deixa aquela molhada Safada louca pra sentar E na peça descreada a boca Ou viver a vida louca Tá doida, ela quer gozar E eu vou machucar só um pouquinho Dá pra se botar E só pra tu lembrar de mim Deu catu, 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 cano gostosinho Catucando, catucando, catu, cano gostosinho Catu, 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 cano gostosinho Vou machucar só um pouquinho Só pra tu lembrar de mim Déu catu, 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 cano gostosinho Vou machucar de mim E me deu catuca, 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 catuca Catuca vai, catuca, catuca, catuca Lucas Alberti, liga a caixinha, vai começar Cachoradinha Por sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento Mas quando senta no achono Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra barulho Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra barulho Ela tá movimentando, jogando a peteca Eu disse, eu disse Ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Ai cara, ai cara, ai cara Ai cara, ai cara Ai cara, ai cara Caiu, 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 DJ Na copa da totoca, cima da zona da rua Lava a zona de carrasa, pra quase a quase botar Eu vivo na gandaia, então não se iluda Nem vem toda revoltada, pagando de maluca Não nasce pra casa, nasce pra dar peru par puta Não nasce pra casa, nasce pra dar peru par puta Não nasce pra casa, nasce pra dar peru par puta Pai, que música imoral é essa, pai? Eu brilhamos no popó, eu vi Pai, a mãe diz que eu não posso ver essa música, não Pode sim, pode só no fundo ouvir Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar, quando arrasta ela pra treta Não chama as amigas, só ela dá conta Pra três ela senta, pra três ela monta Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar, quando arrasta ela pra treta Não chama as amigas, só ela dá conta Opa, três ela senta, pra três ela monta Eu disse eu, tu, nós, bota nela O bonde chegou, é o pedaço de pereca Sapeca, pepeca, divide essa dieta Vai sentar com força pro menino da favela Eu disse eu, tu, nós, bota nela O bonde chegou, é o pedaço de pereca Sapeca, pepeca, divide essa dieta Vai sentar com força pro menino da favela Senta, senta, vai Tu, 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 tum, 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 tum Aí o DJ, Caleb e o Capitão Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar, quando arrasta ela pra treta Não chama as amigas, só ela dá conta Pra três ela senta, pra três ela monta Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar, quando arrasta ela pra treta Não chama as amigas, só ela dá conta Opa, três ela senta, pra três ela monta Eu disse eu, tu, nós, bota nela O bonde chegou, é o pedaço de pereca Sapeca, pepeca, divide essa dieta Vai sentar com força pro menino da favela Eu disse eu, tu, nós, bota nela O bonde chegou, é o pedaço de pereca Sapeca, pepeca, divide essa dieta Vai sentar com força pro menino da favela O bonde chegou, é o pedaço de pereca O bonde chegou, é o pedaço de pereca Sapeca, pepeca, divide essa dieta Tô me sentindo carente Por nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o teu Saudade da quicada malvada Da estrelada malvada Gostos em animais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse like perigosa Vós de miguinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Com a gemiguinha é bom demais Ai, 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 ai Caiu, DJ Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligou Liga pra mim, amor, vai Ai, que saudade da gente Não tem no quarto, bota no terror Saudade da, que cada malvada dá Sem troca malvada, gostosinha demais Saudade da, todo vai saliente Falando indecente, volta vai Volta vai, volta vai, volta vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você se é tacão Essa cara de marinha Lá no lobe que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com isso ela é perigosa Tô jimiguinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você se é tetão Essa cara de marinha Lá no lobe que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com isso ela é perigosa Tô jimiguinho é bom demais Ai, 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 ai Oi, ai, 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 ai Música As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais Um coração que vive a sofrer Ou me esqueça Não ligue mais pra mim Ou me esqueça Não ligue mais pra mim Ou da verdade não há Ou distante Bem longe Hoje o coração sempre se esconde Ou não importa Onde esteja Ou você não sai da minha cabeça Ou não entende nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu O nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Bom de mídia Suígui que tu quer As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Por desculpas já não curam mais Com um coração que vive a sofrer Com um coração que vive a sofrer Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Ou não entende nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu O nosso amor Nem parou pra pensar em nós 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 Feliz Feliz Amor Olha, já sei namorar Já sei beijar de língua Agora só me resta sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar Agora só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Olha que eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também E todo mundo é meu também E todo mundo é meu também Eu não sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Olha que eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Olha, eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como eu te quero Vai brincando aí com orgulho, vai deixando ele enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo e no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada toda essa marra que eu ainda mexo com seu coração E mexo com a sua cama toda vez que me chama, é só dar, dar, dar Aí tu pede que eu te dou uma amor, é só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou uma amor, tu não assume mas a gente amou Aí tu pede que eu te dou uma amor, é só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou uma amor, tu não assume mas a gente amou Vai brincando aí com orgulho, vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo e no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada toda essa marra que eu ainda mexo com seu coração E mexo com a sua cama toda vez que me chama, é só dar, 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 dar Aí tu pede que eu te dou uma amor, é só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou uma amor, tu não assume mas a gente amou Aí tu pede que eu te dou uma amor, é só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou uma amor, é só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou uma amor, tu não assume mas a gente amou A três por um estourou Felipe Amorim Trap está de Fortal City Medley Trap 2.0 Boa minha show de brilha, luz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca dropando pílula Joga te convencer, nesse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer pra eu poder te apreciar A minha show de brilha, luz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca dropando pílula Joga te convencer, nesse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer pra eu poder te apreciar Tira essa roupa, cê sabe o que eu vou fazer Tira essa roupa, cê sabe o que eu vou fazer Tira essa roupa, cê sabe o que eu vou fazer Tira essa roupa, cê sabe o que eu vou fazer Passou minha língua pelo seu corpo e você gostou de me Volta mais caro que eu tiro sem me mostrar Tira tudo e vem mostrar o motivo do que provoca A minha show de brilha, luz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca dropando pílula Joga te convencer, nesse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer pra eu poder te apreciar Abusadão, medusa, versace E vi que tá no pulso, pode avaliar meu traje Brilho cordão, nem conto os quilates Água de bondido pra deixar as partes à vontade Abusadão, medusa, versace E vi que tá no pulso, pode avaliar meu traje Brilho cordão, nem conto os quilates Água de bondido pra deixar as partes à vontade Quer se envolver então, vem pro nosso mundo Meu vulgo é da coro, mas pode chamar de puta Elas não entendem não, sempre se perguntam Como é que nós tem essa cara de vagabundo Abusadão, medusa, versace E vi que tá no pulso, pode avaliar meu traje Brilho cordão, nem conto os quilates Água de bondido pra deixar as partes à vontade Música Ela quer, ela adora Aura muda, amor pandora É de monte, é demais Se deixar, não vai embora Cunha de acne, gel ou fibra Olha as marquinhas de fita De todas as maquiagens Mery que é sua favorita E ela quer, ela adora Aura muda, amor pandora É de monte, é demais Sem deixar, não vai embora Cunha de acne, gel ou fibra Olha a marquinha de fita De todas as maquiagens Mery que é sua favorita É Fumbi da Angel Carolina Olha o senhor da Chanel Ou as peças da Maria Guiixa Ora é marcada No salão ela tem toda sexta Pra poder fazer o cabelo Pra correr na sobrancelha E ela quer, ela adora Aura muda, amor pandora Ou perde muito, perde mais Se deixar, não vai embora Cunha de acne, gel ou fibra Olha a marquinha de fita De todas as maquiagens Mery que é sua favorita Show! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso é Felipe Amorinho Pra te fazer sofrer Um erro cometido Mais que uma vez É uma decisão Desculpe, mas não tem como Eu te dar duas vezes O meu perdão Por ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca Na sua boca E te obriga a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado Planejado consciente A culpa é sempre De uma briga De bebida De uma amiga Que te arrasta Pra rua Mas as merda É sua Você sempre Inocente Que nem sei Que nem sei Erra sempre Como nunca Oh, oh, oh Oh, oh, oh A culpa é sempre De uma briga De bebida De uma amiga Que te arrasta Pra rua Mas as merda É sua Você sempre Inocente Que nem sei Que nem sei Erra sempre Como nunca Era só Terminar Pra te trair Era só Terminar Que eu deixava tuir Você é de amigo Onde trair pensa Porque É só pedir Pra cair fora Pegar o Eu esqueci O rei da frase Entendeu? Bata pra fuder Vai cair Vai cair Foi lá Naquele mar Colocaram a boca Na sua boca E te obriga A beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado Planejado consciente A culpa é sempre De uma briga De bebida De uma amiga Que te arrasta Pra rua Mas as merda É sua Você sempre Inocente Nem sei Que nem sei Erra sempre Como nunca A culpa é sempre De uma briga De bebida De uma amiga Que te arrasta Pra rua Mas as merda É sua Você sempre Inocente Nem sei Que nem sei Erra sempre Como nunca Era só Terminar Pra te trair Desenvolver É sua Acabamos se encontrando, foi só te ver Pra todo meu corpo querer você Assalto perigoso, sem defesa, fui golpeado Foi em mim você perdeu, você perdeu, baby E meu coração torrou, amor Sem arma me entreguei pra tu Mas, mas se tu quiser eu quero Juro eu fico, você fez um furto, baby E meu coração torrou, amor Sem arma me entreguei pra tu Mas, mas se tu quiser eu quero Juro eu fico Felipe Amorino Valerão Te amei, já gostei assim que eu te vi A mira é muito fofo, atirou e você acertou Em mim, acabamos se encontrando, foi só te ver Pra todo meu corpo querer você Assalto perigoso, sem defesa, fui golpeado Foi em mim você perdeu, você perdeu, baby E meu coração torrou, amor Sem arma me entreguei pra tu Mas, mas se tu quiser eu quero E meu coração torrou, amor E meu coração torrou, amor E meu coração torrou, amor Faz a coreografia Desce rebola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida Faça tic-toc e convoca as amigas Por sempre tem foto no story Ela é de Guti, eu de Mauricóre Em meia lua, ela é de Epoate Toda miso nela, de Nike shots A cara de talha que ela gosta Corte na régua, puro de boste Oh, passei de navi, brisou no pote Cambo na minha bala logo De fleca e feita da loja Hoje em si, oh A cara de talha que ela gosta Oh, corte na régua, puro de boste Oh, passei de navi, brisou no pote Cambo na minha bala logo De fleca e feita da loja Bom de Mídia O pai da coreografia Desce é bola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida Faça tic-toc e convoca uma amiga Sempre tem foto no story Ela é de Guti, eu de Mauricóre Em meia lua, ela é de Epoate E a de miso nela, de Nike shots Oh, a cara de talha que ela gosta Oh, corte na régua, puro de boste Oh, passei de navi, brisou no pote Cambo na minha bala logo De fleca e feita da loja Eu disse, oh A cara de talha que ela gosta Oh, corte na régua, puro de boste Oh, passei de navi, brisou no pote Cambo na minha bala logo De fleca e feita da loja Parei do que vai tremer Felipe Amorim, Caio Didier E o Caleb, o Capitão Ha, 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 ha Swing do KM Segura no Capitão Daí o último dia Vocês estão frutas, crianças Vista do Capitão Vai começar a putaria Doer É pra clodê no paredão Cadu o mar Tiro que ele fica a morrer Ela vem pra tua pata Não vem, fica à vontade Descentando na maldade Que eu já quero sacanagem É de maracujá Conje pra relaxar Pra caprichar não acertar Caprichar não é rebolado Vai! Mostra a habilidade que essa rava tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Vai! Mostra a habilidade que essa rava tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Relato de quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro De quatro, de quatro Caralho Ela vem pra tua pata Novinha, fica à vontade Descentando na maldade Hoje eu quero sacanagem É de maracujá Com o Ju pra relaxar Pra caprichar não acertar Caprichar não é rebolado Vai! Mostra a habilidade que essa rava tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a habilidade que essa rava tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Relato de quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem De quatro, de quatro Ai, ai, caralho Tô cheirando atio, atio no meu pano Tô virgulado e vejo o zumbabando ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo Segue em frente Nós negue render Tô virgulado e vejo o zumbabando ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo Segue em frente Nós negue render Mas a vida é louca, não muda o sol, só tá de passagem Lembrou dos quebrados que passei pra viver essa paz Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido Eu sustento na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não falha Nós que sustentam na raça, humildade aqui não falta Eu tô sempre com o pé no chão, porque na linha nós não falha Cheirando atio, atio no meu pano, tô virgulado, invejoso Babando o ovo pra vir parar dormindo, e o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Quem tá no comando do Petit, não caiu ninguém Acorda em volta do carro novo, nós estranha Puxa pra lá pra do sol, essa é da minha ação Vem pro camarim, curte sua noite de graça Vem de novo, fez passou, desde não vim na jogada Eles pararam na pista, sonhos dessa boleira Onde manda um palco, tudo iluminado Todo dia comentário tá rolando, eu estou incomodando É que eu entendo a cena, eu sou revelação do ano Eu cheirando atio, atio no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado, e o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, segue frente, nós negue, Renê O meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado, e o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? 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 Tu viu, Caio? Tu viu? Eu não vi mais Subiu Esse é Felipe Amorim Mais ódio de antes Chama na pressão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu sei que você gosta muito, gosta muito, por isso sempre me encontra Eu peço sua permissão pra rasgar toda essa roupa Você confirma, logo de prima, já vem com o cimentão Assim me chama, assim me chama, assim me chama, vem me chamar Uma noite nada mais deu viver, só aceito porque é com você Ela é fora da lei, eu também, por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra me ver, você diz que não Mas na hora da emoção, puka paus e sensação Se descobre, se liberta e mexe de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É fofo, foca, foca É fofo, foca, foca É fofo, boca, foca É fofo, foca, foca Lá manantes, seis, 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 Rá no one Queria conozerte melhor, sacate a arron pra já se arte Você diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Se descolga, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Só para que você faz de conta, porque quando viver apronta Eu sei que você gosta muito, gosta muito, por isso sempre me encontrei Eu peço sua permissão, pra rasgar toda essa roupa Você com prima, logo de prima, já vem por cima então Assim me chama, assim me chama, assim me chama, vem me chamar Uma noite nada mais ver eu viver, só sei que tudo que é com você Ela é fora da lei, eu também, por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra mim ver você, diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação É pouca pausa e sensação Vídeos copias, que liberta e vem cheia de tesão É pouca pausa e sensação É pouca pausa e sensação Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar Vou me entregar Seu sorriso é interestelar Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar Vou me entregar Seu sorriso é interestelar Seu sorriso é interestelar Seu sorriso é interestelar Seu sorriso é interestelar Veja que pena essa moça bonita Que ainda acredita Que sabe o que quer Calou-se acanhada Num canto parado Num ponto Manteve perdido o olhar Pensa na vida A paixão infinita Que desde pequena Sente por viver Tem tanto querer Mas há de entender Tem tempo pra tu iluminar Deixa de uma vez Ser só passageira Tu não é só opção Deixa de pensar Que tu é brincadeira Acho que te assinou Acho que te assinou Acho que te assinou Seja só opção Eu acho que te assinou O que por quê? Não tem tempo pra tu Se esmentsa Você também E você também Você também Sente por vivre E você também De exato que não sei Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Com tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Espectativas Desleais Música Bom de mídia Eu mesmo que se curir Quero que se curir Dessas pessoas Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Espectativas Especiais 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 A A Especiais Especiais Música Mulher cê gosta quando o corpo fica em brasa Eu gosto quando a hora de vazar dá prazer Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Mulher cê gosta quando o corpo fica em brasa Eu gosto quando a hora de vazar dá prazer Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Oh, bem longe de tudo que a gente fez Oh, mas se o celular tocar depois das seis Eu acho que eu vou ligar de volta Eu acho que cê vai querer me avançar Hoje a casa é tão vazia A cama é tão fria Como se diz por mensagem da madrugada Faz daquele dia Tô louco pra te ver de novo Mas a gente tá mais distante Que a igualdade do meu povo Por isso que eu pego a viola no tisqueiro Essa linha pra você no meio E ainda sou louco, sarei Que a vida corre E a gente corre atrás da vida Como se ela não voltasse mais E ela roda como a roda de samba Onde a tristeza é camufada Com sorriso e o canto do barilhado Mulher, cê gosta quando o corpo fica em Bras Eu gosto quando a hora de vazar atrás Eu quero o cê Em cima da cama E pra te ver demore mais que uma semana Mulher, cê gosta quando o corpo fica em Bras Eu gosto quando a hora de vazar atrás Eu quero o cê Em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais que uma semana Bem longe de tudo que a gente fez Mas se o celular tocar depois das três Eu acho que eu vou ligar de volta Eu acho que cê vai querer minha volta Pois já que a casa é tão vazia A cama é tão fria Como é cê diz por mensagem da madrugada Faz daquele dia Tô louco pra te ver de novo Mas a gente tá mais distante Que a igualdade do meu povo Por isso que eu pego a viola A noite escreve essa linha pra ser no meio Quem eu sou louco sabe Que a vida corre E a gente corre atrás da vida Como se ela não voltasse mais E ela roda como a roda de samba Onde a certeza é que a mufada Com sorriso e os cantos do barilho Mulher cê gosta quando o corpo fica em brasa Eu gosto quando a hora de vazar atrasa Eu quero você Em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais que uma semana Mulher cê gosta quando o corpo fica em brasa Eu gosto quando a hora de vazar atrasa Eu quero você Em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais que uma semana Eu quero você 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 Eu quero você